Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu na onda do Black Lance Ela do Bullcome que toque Senta 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 Fort bond forte Senta 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 A essa hora da manhã eu tô na onda muito forte Quica 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 Trepa 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 Quica 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 Trepa 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 Eu na onda do Black Lance Ela do Bullcome que toque Senta, 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 fode, fode Senta, 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 fode, fode O W.S. retimando, o W.S. retimando De longe tá retimando, de longe tá retimando Giga, 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 trepa, trepa, trepa Eu na onda do Black Lancer, lá do Bode Comet em pó Senta, 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 fode, fode Senta, 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 fode, fode Senta, 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 fode, fode Eu na onda do Black Lancer, ela do Bull Connor, quem pode? Senta, 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 bote, fode, fode Senta, senta, bote, fode, fode Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado